Rafaela! É perigoso, Rafaela! O que você tá fazendo aí? Olha quantos degrau! Você já subiu sozinha! Meu Deus, Rafaela! É perigoso! Puxa vida! Olha quanto você subiu! Faz dodói! Sabia que faz dodói? Muito dodói, sabia? Fica brincando pra ver! Como que você subiu tudo isso sozinha? Eu tava fazendo xixi! E não vale você ficar na cozinha? Você não pode subir sozinha aqui! Faz dodói, vida! Faz dodói! Faz dodói, vida! Faz dodói! Tchau. E agora, tá vendo como é perigoso? Tá vendo como eu não podia subir sozinha? Como é que você vai voltar? Tá. E se a vovó não tá aqui? Como é que você vai fazer? Fala, você tem um ano e não tem um mês ainda. O que você tá se achando? Já foi falado pra você que é perigoso. Quero ver. E agora? Subi sozinha. Você subiu. Daí você vai fazer o quê? Você vai ficar gritando, vovó, mamãe, Laura. Ó, ninguém vai escutar você. Você tá longe, você tá no fundo. Lavanderia. Não é pra você tá aqui. Você tem um monte de brinquedo lá embaixo. Por que você fica subindo? Por quê? Não entendo. Já é a terceira vez que você sobe. Hoje eu te vi, você já tava no quinto degrau. E se eu não te vejo, Rafaela? Eu voltava no banheiro, vida. Perigoso. Meu Deus, não acredito que você tá aprendendo a descer. Quer colo? Quer colo? Vovó vai descer. Você vai ficar aí? Não? Não quer meu colo? Eu vou descer. Eu vou descer. Tchau. Tchau. Eu vou descer. Dá a mão pra mim. Não? Você vai descer sozinha? Você vai ficar sozinha aí? Eu vou descer. Vai querer vir comigo? Não? Sim ou não? Não? Opa. Isso porque tá com sapato horrível, né? Mas a gente se fez descalço. Ia saltar de uma vez só, né? E aí? Vai vir comigo ou não vai? Vem. Pega a carona com a vovó. Eu vou descer. Tchau. Tchau? Você tá falando tchau pra mim? Nossa, que mão preta. Não acredito que você tá falando tchau pra mim, Rafaela. Mentira que você tá mandando embora. E daí? Como é que você vai descer sozinha? Não acredito que você não quer eu. Você não me quer? Vem. Pega a carona com a vovó. Vem. Você já conseguiu o que você queria. Vamos. Pronto. Você já venceu. Que cara de foquinha é essa? Vem, Rafaela. Você já venceu. Você conseguiu subir tudinho. Descer muito cedo, amor. Não posso deixar você descer sozinha, tá? Vem, Rafaela. Opa! Isso! Olha isso. Olha isso! Nada de subir mais hoje aqui, hein? Vamos desligar. Hum?